Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, eu sou o David Gamer e hoje venho com mais um vídeo aqui pra vocês E galera, é o seguinte, antes de tudo peço a vocês que se inscrevam no canal aí, comentem, compartilhem, digam tudo o que vocês tiverem achando no vídeo aí, deixem nos comentários E é o seguinte, é um game que eu queria trazer aqui no canal já há algum tempo, é um game de sobrevivência, eu tô falando de Last Day on Norte É um game que já é bem conhecido, mas o que acontece, tá saindo várias atualizações desse game E o que acontece, eu vou resolver trazê-lo aqui no canal pra vocês E assim, é um game, cara, um dos melhores games de sobrevivência para Android, tem até pra PC E eu primeiro testei, antes de trazer aqui pra vocês no canal, pra saber se realmente era bom Cara, é muito bom esse game, assim, de repente você já jogou, se você não jogou, galera, acompanha aqui no canal, comigo aqui, com a gente Vamos acompanhar, eu vou começar a explicar a parte que eu estou no game e o porquê eu tô trazendo o vídeo só agora Mas vamos deixar primeiro terminar aqui de carregar, entendeu? E é o seguinte, é um game muito completo, muito complexo, assim, você realmente para pra jogar E eu tava jogando apenas e decidi, de tão bom que o game é, em trazer aqui no canal Eu tô bem no começo do game, então por isso eu decidi trazer aqui pra vocês no canal E eu espero que vocês gostem, porque realmente é um game muito bom E eu vou trazer algumas dicas, explicar algumas coisas, algumas mecânicas que eu peguei, que eu consegui fazer do game E elas são muito importantes pra você conseguir jogar esse game, pra você conseguir sobreviver É um game de sobrevivência, pós-apocalíptico, zumbi E você que já conhece, acompanha aqui com a gente no canal também Deixa aí nos comentários aí, qualquer, algo que você ache interessante dizer E vambora galera, não deixe de fortalecer o canal, não deixe de se inscreverem galera É muito importante, eu conto demais com a ajuda de vocês pro crescimento do canal, beleza? Então agora galera, sem mais delongas galera, vamos começar E eu vou explicando algumas coisas pra vocês aqui durante o game, beleza galera? Então é o seguinte Eu estou aqui, eu já estou na fase, eu estou no nível 10, eu acho que eu estou no nível 10 do game Correto? Nível 10, isso mesmo, nível 10 E assim, eu decidi trazer ele agora, porque eu decidi trazer ele agora, aqui o vídeo dele agora Vou mostrar aqui minha casa, porque o início do game é um tanto quanto um pouco cansativo Porque você acaba tendo que construir a casa e tal Então assim, ficaria um vídeo até chato Então eu vou trazer ele aqui um pouco Agora eu estou no nível 7, mas é bem no início do game Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas, como eu já estou E algumas dicas pra gente começar a jogar e fazer vídeos dele aqui no canal, beleza galera? Então, pra começar, é o seguinte Você precisa de início, né? Todo mundo sabe, de início a gente precisa construir aqui a nossa casa e tal E é a base principal E depois a gente precisa de aumentar níveis pra conseguir desbloquear algumas outras coisas E algo que é logo importante de início, que eu tenho pra falar pra vocês, é o seguinte Primeira coisa que é muito importante pra gente poder fazer nesse game Assim que a gente chegar no nível 5, se eu não me engano É muito importante a gente começar a plantar, a fazer nossa plantação Ali está as sementinhas de cenouras que a gente vai por aí, né? Coletando nos lugares que a gente vai E aí já tem a minha horta É uma horta praticamente A plantação praticamente pronta Então, o que acontece? Eu vou mostrar aqui pra vocês A gente pode colher, mas eu não vou colher Vou mostrar o meu inventário pra vocês Aqui, eu já estou com algumas que eu colhi ali, tá vendo? Eu estou com três cenouras A gente pode usá-las, tá vendo? Ali, aquela barrinha verde é a minha barra de saúde, de fome O personagem sente fome, sente sede Sente tudo normal E outra coisa que eu vou falar Uma dica importante aqui pra vocês Uma das primeiras coisas a se criarem, galera Que aqui, ó Nessa ferramentazinha aqui, ó A gente tem três aqui Uma das primeiras coisas a se criarem Que é muito importante A gente vai crescendo o olho em querer montar logo moto Querer montar outras coisas Mas o mais importante, logo de início É a gente montar primeiro as ferramentas necessárias Pra poder a gente coletar os troncos, as árvores Que são diversas, diversos tipos A gente precisa da machadinha Precisa da picareta Para poder pegar os minérios Que ficam ali como em forma daquelas pedras E a gente, assim Elas até acabam, né? Elas se desgastam Então é bom a gente estar sempre coletando recursos Pra estar sempre fazendo uma ou outra E outra coisa que eu não sei se alguém falou Mas é muito importante também nesse game Essas caixas aqui O que que acontece? A gente começa o game com uma caixinha apenas E a nossa mochila de inventário O que que acontece? A gente vai num local lá longe Pra explorar E é muita coisa A gente volta só com um pouquinho na mochila E acontece A caixa que a gente tem na nossa casa também Às vezes é uma só Ela também enche Então é muito importante que você crie Algumas duas caixas dessas E já deixe na sua casa ali E se conforme o que você for explorando E coletando Ainda for muito Você cria mais E vá guardando as coisas E outra dica importante também É criar dentro da casa Porque o que acontece? Pode vir ladrões e roubar as coisas dentro da sua caixa Se você resolver colocá-las do lado de fora Então mais que fique meio entulhado dentro de casa Você vai e cria dentro de casa Eu não sabia Então assim Vou mostrar aqui a minha casa Eu deixei uma aqui Essa é do início do game Aqui é a minha mesa Que eu ainda tenho que fazer o rádio Essas coisas Aí eu criei uma aqui Onde está essa E criei a outra aqui Só que elas estavam descobertas Até eu descobrir que eu poderia ser roubado Então eu fui e fiz a casinha delas ali Então essas casinhas aqui Meia estranhas Pra ser um banheirinho É só pra proteger essas minhas outras caixinhas de suprimentos Que eu vou mostrar aqui pra vocês o que tem nelas Já fui em alguns lugares coletar algumas coisas Então aqui ó Eu tenho aqui Aqui é meu inventário, certo? Eu estou com água Porque é bom estar sempre com água E aqui do outro lado São mais 10 cenouras Que é pra matar minha fome Mais 5 garrafas de água cheias Que eu posso usar Um bife ali E duas garrafas vazias Que também é muito importante Você não descartar as garrafas vazias Por quê? Que é outra coisa que eu vou te falar agora Então aqui é o que tem nessa caixa Então já te falei que é importante fazer as caixinhas Correto? De guardar suprimentos Outra coisa que é muito importante galera É a horta Primeiro É essa horta aqui Eu não vou produzir porque Eu não preciso que eu estou com poucas sementes ainda Mas se eu achar necessário Começar a coletar mais sementes Eu vou criar mais Eu criei duas Mas porque é importante Porque muitas vezes nesse game galera A gente morre de fome A gente já morri muitas vezes de fome aqui nesse game Porque você tem que andar pelos lugares E tem que achar o que tiver lá pra comer E matar animais As coisas às vezes não dá Então é bom você já ter algo no seu inventário Pra onde você for Pra você na hora que der fome você se alimentar E se já estiver acabando Dá tempo de você voltar pra casa Entendeu? Então aqui ó Já criei minha plantação De cenouras Tá aqui Eu posso colher se eu quiser mais Já tem até pra mim colher Só que eu já tô com 10 Lá ainda tem 6 pra me usar Então eu vou deixar elas aqui E não vou colher agora Entendendo? Mas é muito útil Deixa eu colher aqui alguns Vou colher essa daqui Beleza ó Eu tenho 8 cenouras Então eu vou colher elas Eu vou colher Então eu clico nela Seguro Beleza Já tô com mais 11 ali Certo? Aí aqui a minha plantação Que eu produzo Que eu criei Tá aqui Quando eu conseguir mais sementes É só eu vir aqui plantar E eu vou colher mais Assim como essa daqui Então é muito importante Eu vou mostrar aqui Eu vou usar uma cenoura Para ver o quanto ela Vou usar só uma A barra de sangue já cresce bem Ó Se alimentou E outra coisa que é muito importante Também É O coletor de chuva Galera Porque ele sente sede toda hora E água é muito escassa nesse game É muito difícil se encontrar água Então assim É muito importante você Guardar as garrafinhas vazias Para você vir E encher Aqui no coletor de chuva Então o que acontece Eu posso produzir outro Mas eu só vou produzir Se eu achar necessário Se ele estiver dando vazão Ou se ele também se desgastar Porque eu ainda não sei Como eu falei Eu tô muito no início do game Eu só não trouxe vídeos Antes desse game Porque eu tava aprendendo Algumas mecânicas e manhas Como essas que eu tô explicando a vocês Porque tem muita coisa Sobre esse game Que se você for de qualquer jeito Você não vai conseguir jogar Mas é um game muito Muito fera Então o que acontece É algo importante também Certo Aqui é o nosso mini mapa E outro aqui A gente vai vir aqui Eu criei O meu coletor de chuva Aqui Desse lado Então ele tá aqui Eu vou Coloco Coloco a garrafinha aqui E beleza Eu encho ela de novo E tá pronta pra me usar de novo Certo Então o que acontece Eu vou mostrar o mapa Pra vocês agora mesmo Tudo pro lado de lá Tudo pro lado de lá Certo Aí agora eu vou pegar aqui Só o que eu vou usar Vou usar essa daqui Vou levar Algumas cenouras Aqui ó Vou dividir aqui também E vou Deixa eu dividir Beleza Aí o que acontece Eu vou levar isso aqui E vou levar Também esse aqui Porque eu tô sem a minha Uma outra arma Então eu vou levar isso aqui Como arma Eu vou com o inventário Na minha mochila bem vazia Por que que é bom É que a mochila bem vazia Porque Primeiro Que você pode Você vai precisar de espaço Pra poder encher Ela de Coisas que você for buscar E segundo também Se você morrer Você Não perder muita coisa Porque o que acontece Se você morre Nesse game Você é obrigado Você volta com o personagem zerado Sem nenhum item Ou você vai lá Onde você morreu E recolhe do corpo Você pode ir no seu antigo corpo E recolher tudo de volta Mas se nesse caminho For muito longe E você morrer pela segunda vez Você morre Perdeu tudo Tudo Todos os itens ali E ainda tem o contatempo De você ter que ir atrás de tudo De novo Pra recuperar E é muito chato Então você vai realmente Só com o necessário Água Alguma coisa pra se alimentar Se der sede E alguma arma no inventário E beleza Aí é o necessário pra ir Vou mostrar aqui o mapa Pra vocês Minha casa Aqui eu tô mostrando Um pouco da minha casa Aqui pra vocês Ele já tá com fome Eu acho sim Eu preciso ainda evoluir Mas eu preciso encontrar Outros tipos de minérios Essas coisas diferentes Pra poder a gente Construir melhor as coisas Mas vamos pro mapa E vamos ver onde a gente vai Pra dar explorado Deixa eu só equipar Alguma coisa aqui Beleza Equipar isso aqui Eu tô com o boneco Equipado Ele tá com sede Eu vou beber uma água E aí já vai ocupar um slot De garrafa vazia Depois eu vou mostrar A parte das motos Ali que a gente É a parte mais difícil De se montar É a moto Porque você tem que Pegar bastante coisa Tem o motor dela Que você também É só com a outra parte do mapa Que vai abrir ainda Mas assim A gente tem umas torres de rádio São elas que Vão desbloqueando Esses outros lugares Mas isso é com calma A gente já tá no início do game Nosso personagem Eu tô no nível 6 Se eu não me engano Então ainda é muito cedo Pra gente poder fazer Esse tipo de coisa Mas A gente vai chegar lá Por isso que eu decidi Trazer o vídeo aqui no canal Eu não ia trazer Mas eu falei Não Eu consegui pegar a manha do game Então eu vou trazer aqui no canal Pra gente jogar Beleza Aqui tá Beleza Vamos lá A fumaça no horizonte Você deve se apressar Até que o sobrevivente Exibir Certo Então vamos pra esse lugar Deixa eu mostrar o mapa Pra vocês Tá vendo Eu já vim nessa floresta aqui Mas eu não consegui Coletar tudo que tinha nela Certo Então agora A gente vai ver Aonde é esse lugar Que chegou essa mensagem aqui Pra gente ir lá Certo Vamos ver aqui Que eu ainda não Opa Fui demais Aqui Onde é Nossa É muito longe Aqui Aqui é uma casa Dos outros players Que a gente pode visitar também Eu vou falar disso Em outro vídeo Não agora Agora eu não sei aonde Que tá Aquele Aonde falou aqui Do acidente Eu não tô achando Aqui É aqui Ó Cadê onde é Não, não, não Vamos fechar Aqui é pago Aí é só Se você quiser É aqui Ó Ah não, 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 não Não é Ah galera Eu não sei aonde Aconteceu esse acidente Que eles falaram ali Dos sobreviventes Não tô achando Então vamos continuar Pra mostrar aqui Pra vocês A nossa exploração Aqui na floresta É perto A gente pode Escolher ir correndo E ir andando E andando demora muito E correndo é melhor Mas em compensação Absorve muito Da nossa energia Se vocês perceberem Então Por isso que é importante A gente construir E encontrar peças Da nossa morte Então de início Galera Nesse vídeo E nos outros vídeos Que eu vou trazendo De last day Aqui no canal Primeiro Eu vou coletar O máximo De coisas que eu puder Vou coletar Coletar E coletar Porque É Eu preciso subir De nível Eu vou evoluir mais Aumentar mais As minhas caixinhas De De suprimentos Então Por isso que eu vou fazer isso Entendeu Então É Vamos aqui Terminar Fazer a exploração Que eu estava fazendo Aqui Correto Para mostrar a vocês Um pouco Depois eu vou mostrar A vocês também As configurações Como eu já estou Nas minhas peças Que eu já consegui Pegar Para poder fazer A montagem Da minha moto Mas o meu foco Primeiro é manter A sobrevivência Legal Porque Não tem como A gente Querer Já tem inimigo Ali perto Já tem zumbi Ali Está vendo Essas árvores Aqui vocês podem Cortar todas Galera E levar Isso aqui também Tudo É porque eu quero Primeiro nas malas Que tem aqui Mas aqui tem muitos inimigos Porque tem umas malas Aqui que tem bastante coisa Vamos matar Esse indivíduo aqui Porque Eles estão arrancando Eles arrancam Bastante energia Da gente Essa arma Ela não é boa O que acontece Deixa eu equipar Aqui Essa daqui Porque Eu tomei muito dano Muito dano Com a outra arma Que eu também Demorei a arrancar Eu vim aqui Eu estou tentando achar As malas Que eu estava Se eu não tiver Mais as malas Eu vou Coletar o que Vou coletar o que E pronto Opa Eita Eita Que zumbisada Ali Tá vendo Ali Ah mano Tá vendo Tem que olhar Sempre a nossa Barra de energia Galera Porque se Se tiver dando ruim Nosso sangue Galera Ou vai embora Vamos ver se A gente vai conseguir Distanciar Se a gente conseguir Se distanciar Não vai Porque tá vindo Bem aqui A gente entra no mapa Vai embora Mano Vai embora Porque se morrer Aquilo que eu falei Se morrer A gente volta Tudo daqui Então a gente não teve Tempo de se recuperar A gente vai voltar Pra nossa casa Vai se alimentar Vai encher nossa barra De sangue de novo E a gente vai mais Bem preparado Porque eu não quero Ficar morrendo ali Outra dica importante Você morrer Se for pra morrer De fome De sede Não tem água Não tem comida Morra ali em casa Morra na sua casa E ali você vai voltar Você vai reviver ali mesmo O que acontece Você vai estar do lado Do seu antigo corpo Você já vai poder pegar Todos os itens Que tiver Porque não é bom Você ir lá Explorar Explorar uma floresta Ir num lugar E morrer E perder os itens Não é Porque é um game Que você tem que Tá sempre coletando Explorando Então não é bom perder Eu não gosto de perder Itens nenhum Então eu sempre aconselho Você fazer bastante caixas Pra você guardar Correto E pra você também Não perder nada Então evitem sair Sair com o mínimo possível Das coisas E evitem morrer longe Muito longe Se for morrer longe Perca o mínimo De itens possíveis Pra vocês não ter que ir atrás De novo Entendeu? Então isso foi um pouco Das mecânicas Que eu comecei a entender Desse game Mas a gente vai vir fazer Mais vídeos Mais especificamente Aqui pra vocês A gente indo Explorar Outras florestas Indo na casa dos players Mas por enquanto Foi pra mostrar Um pouco desse game E das mecânicas Que eu entendi Sobre ele Foi até um dos motivos Que eu não havia Trago o vídeo Dele aqui ainda No canal Eu iniciei Comecei a entender Como é que funcionava Eu vi que toda hora O personagem da fome Da sede E você As vezes não tinha os recursos Então eu fui obrigado A criar É por isso que eu falei Você está começando A jogar Leste Você está começando A jogar Leste Dei agora De início Monte logo O coletor de chuva Monte a sua horta Com as sementes Pra plantar Pra você ter o que colher Você precisa ter o que Você colher Pra você comer E ter a sua própria Fonte de água Porque senão Você vai toda hora Morrer Mas teve toda hora A dependência De encontrar lugares Pra encher garrafas Ali você vai lá E enche suas garrafinhas vazias E está sempre se mantendo Então é muito importante Isso aí Tá bom galera Aqui ó Minha barrinha de sangue verde Lá Então agora eu estou aqui No lugar mais tranquilo Que é meu lar Vou me alimentar Vou encher minha barra de saúde Ó Com as quatro cenouras Mais ou menos aqui Pra encher Depois da porrada Que eu levei lá galera É Vamos aqui mais Beleza Quase toda Então tá bom Tá muito bom Isso aqui por enquanto Sede não deu Eu vou ali agora Vou mostrar A parte da água Que eu falei com vocês Porque como que é Eu estou com uma garrafinha vazia Aqui pra me ajudar Esse cara Eu não vou ajudar ele agora não Eu não estou com Precisa de usar Uma bandagem nele Um item de cor Se não me engano Eu estou só com um Dos meus inventários Então eu não vou fazer isso agora não Aqui ó A gente clica na engrenagem Aqui ó Já tem mais duas cheias Já vou pegar pra cá Vou botar vazia lá Ó Deixa eu botar vazia pra encher Menina vai encher Tá vendo Rola um tempozinho Aí você sai Daqui a pouco você volta Já tá cheio Você pode pegar de novo Pra conseguir mais quatro Ali Entendeu Então assim funciona Então o coletor de chuva É muito importante Por quê? Você passa a ter chuva Você passa a ter água Você passa a ter água E ao mesmo tempo A comida Porque por enquanto São só as cenouras Aí os bifes Essas coisas Você pode guardar também E criando essa parte Aqui na falta Essa parte aqui Que você Você criando Liberando essa parte Do fogo aqui também Você pode assá-las Entendeu Na hora que eu vou mostrar A minha casa Aqui por dentro Aqui a minha mesinha Eu ainda fiz quase nada Galera aqui Porque aqui é o rádio Eu apenas Completei Um daqueles itens ali Aqueles parafusinhos Essas outras Aqui É também A gente pode usar Também lá na criação da moto Então eu tô usando Todos os itens Logo pra moto O rádio Eu vou ver depois Eu não sei o quanto Era importante Eu fazer antes Se vocês souberem Se já é muito importante Eu já monto ele logo Mas eu tô Focando nele Por enquanto Não Aqui É a minha outra Caixinha A primeira Também tá bem cheia Tá vendo Mas aqui eu deixei Ela mais para as armas Deixei para os machadinhos Para as picaretas Porque elas vão desgastando Conforme a gente vai explorando Para pegar Para coletar as coisas Então eu deixei Algumas prontas ali E esse baúzinho Deixei mais para isso É lógico Se eu precisar encher eles Que eu vou encher Certo Agora vamos para outra parte Da minha casa De last day Aqui ó Aqui ó Aqui a parte da moto Que eu falei A criação da moto Eu não consegui muitas coisas Eu completei as mochilas Que são quatro E alguns itens Eu já consegui alguns Aqui ó Essa borrachinha aqui Ela é a borracha Usada em veículos E outras máquinas Eu consegui quatro Mas são quatro e vinte Faltam dezesseis As rodas Eu já encontrei uma Eu já encontrei uma roda Certo Só falta outra As outras peças do motor Eu ainda não encontrei Os parafusinhos Eu encontrei treze Certo Falta o motor Que é uma das mais importantes Eu vou ter que desbloquear E dar uma área Eu pesquisei E vi que vou ter que desbloquear Uma área Onde eu vou encontrar ainda Mas isso Mais para frente A gente vai fazer juntos Aqui no canal E o guidom Mas mostrando aqui vocês Então para vocês ver Que está bem no iniciozinho Por isso que eu resolvi trazer logo Para a gente praticamente Começar do zero Esse jogo aqui Aí ali o meu inventário Aqui é a outra parte De mesa de serraria E tal Então assim Esse vídeo eu trouxe mais Para mostrar realmente A introdução do game Aqui para vocês De como estou E tal E algumas coisas para fazer Essas moedinhas aqui Você clica aqui É onde a gente recebe Suprimentos diários O game nos dá isso diariamente Todo dia ele deixa Para a gente suprimentos Aí você clica aqui em mensagens Vai estar o que eles disponibilizaram Para a gente Só que eu já recolhi Os meus suprimentos do dia Então eu só deixei aqui Pernas a lista de tarefas E o guia de sobrevivência Que eu não quis pegar Para não ocupar espaço No meu inventário Mas os suprimentos Eu já deixei Eles deixam tanto A alimentação Deixam água Diariamente vai estar aqui Todo dia Se você não tirar Vai acumular Vai estar sempre O game vai estar sempre Colocando isso aqui Para a gente Beleza Então galera Esse foi o meu vídeo de hoje Trazendo Last Day Ou Norte Para vocês aqui no canal Mostrando algumas mecânicas Algumas formas Para a gente sobreviver E no próximo vídeo A gente volta aqui Com tudo E com exploração completa Aqui para vocês Valeu? Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo